O Flamengo comprou o terreno do projeto, portanto, sem saber o valor do estádio, com obrigação de construí-lo por conta das demandas do leilão. Terá ainda que realizar obras de melhoria na região sem conhecer o custo previsto da descontaminação e assumir o custo da possível adaptação do viário. Dadas as incertezas do custo do projeto, nem na hipótese de custar mais do que o planejado, consideraria o Flamengo deveria vender participação através de uma safra? A resposta é a mesma. Eles dizem que não. Nenhum deles diz que não. Eles são categóricos. E aí falam das outras receitas, quais as outras receitas, e aí vale até a pena a gente falar um pouquinho. O Rodrigo Dunsch ele simplesmente fala das questões relativas à aprovação pelo conselho, que eles falaram das novas receitas, ele não respondeu aqui exatamente quais eram os pontos. O Maurício fala em novas receitas, da onde viria. Ele fala do CEPACS. Ele também fala no plano de governo dele, ele fala no plano de governo, não, na viabilidade, ele fala do morro da viúva. Enfim, tem alguns cenários. Fala no cenário, no pior cenário possível. Ele fala, inclusive, de pegar dinheiro emprestado com CDE mais juros de 3.3 a um ano. Ainda alternativas adicionais, SPR, enfim. Ele faz uma lista de, olha só, antes da SAF, nós temos uma lista, uma sequência, o que me parece que me dá confiança de que tem gente no time dele olhando para o cenário negativo. Se der errado, está aqui a lista de coisas que a gente tem antes de chegar na SAF. Então, os caras falam, vender parte da SPE do estádio, emitir debêntures nessa SPE, captar empréstimo de longo prazo, readequação orçamentária, mas não SAF. Então, tem uma linha ali que dá uma segurança, olha só, tem uma lista aqui de buffering, de colchão, caso dê algum problema. O Valim diz que não é necessário, ele volta para a pergunta original dele, não é necessário criar a SAF e vender percentual do seu capital. Existem formas de captação, desculpa, já mencionada, minha câmera, eu chuto a câmera aqui, a câmera desliga. Definidos no orçamento do estádio, forma-se uma comissão composta por cinco associados de clube, com larga experiência em projeto desse tipo, contrata-se uma empresa de auditoria, fazendo aquilo que eu falei, é um cálculo de trás para frente. Assim, os custos serão monitorados e ficarão sob controle. Uma coisa boa da resposta do Valim refere-se a um sistema de controle de targets, de alvos durante a construção para tentar manter a obra dentro da construção. O problema é que em uma obra dessa magnitude, se você não tiver um projeto original muito bem feito, e dá para citar alguns projetos, por exemplo, o projeto da Juventus na Itália, teve um período de planejamento antes da obra gigantesco para diminuir a quantidade de riscos que possam acontecer. Então, a ideia excelente do Valim só que se o Valim virar presidente, ele vai ter que olhar no começo do projeto e falar, olha só, vamos mudar um pouco a estrutura e vamos fazer uma conta de trás para frente. Porque agora, dependendo do que acontecer de agora até a eleição, pode ficar difícil reverter o que já foi planejado. E, finalmente, é a questão da contaminação. A pergunta foi relativa à contaminação. E aí eu vou fazer um parênteses, Mauro. quando a gente estabeleceu essa pergunta aqui, quando a gente fez essa pergunta, até agora, houve uma mudança. A gente conseguiu mais informações sobre a contaminação e parece que a contaminação, parece que a contaminação não é tão séria, ou melhor, é séria, mas é reversível. Não é tão problemática. Mas, na época que a gente fez a pergunta, a gente não sabia, não tinha essas informações. mas tem uma coisa importante para a gente comentar, que é o seguinte, a gestão atual comprou o terreno e apresentou aos conselheiros um custo de descontaminação fazendo uma regra de três simples com relação ao terminal de gentileza. Só que a contaminação do resto do terreno é diferente do terminal de gentileza. Por sorte, aparentemente, você pode fazer um processo que um especialista chamou, não sei se é normal do mercado, de envelopamento. Você vai concretar e você vai isolar a contaminação. Então é possível mesmo que fique dentro do valor estipulado pela gestão. E aí eles falam aqui, eles falam da contaminação, o Dush fala, e ele fala do terminal de gentileza, usou como exemplo, a experiência do terminal de gentileza foi apenas um dos exemplos que utilizamos para a nossa avaliação. Na resposta, ele é um pouco mais aprofundado. Mas a apresentação para os conselheiros foi uma apresentação bem superficial, foi daí que a gente construiu a nossa pergunta. A questão é, o Flamengo teve dois anos para fazer esse levantamento. Esse levantamento ia custar em torno de 100 mil reais e demoraria algo em torno de um mês. É possível que nos últimos meses a Caixa Econômica como proprietária do terreno falasse, não, você não pode entrar aqui, não vai poder fazer esse levantamento. Mas é muito pouco provável que isso tivesse acontecido em 2022 e em 2023. Não tem por que a Caixa falar, não, não vem aqui fazer. A Caixa quer vender, a Caixa queria vender o terreno. Lembrando, Mauro, até aquele acordo entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal que, neste acordo, eliminou a dívida de 4,3 bilhões de reais, o fundo tinha o mandato de vender os terrenos. Ele precisava vender os terrenos porque ele estava em estado de iliquidez, ele não tinha dinheiro em caixa para nada, precisava vender, até dizia no relatório que era para vender por menos do que o terreno foi comprado. ou seja, é muito pouco provável que ele não pudesse entrar lá e fazer os levantamentos. Cai na mesma discussão lá da fase 2. Então, quando eu falo, quando eu escrevi, escrevi inclusive no seu blog, o nome do jogo é mitigar o risco, o Flamengo tomou um grande risco. Por sorte, deu certo, aparentemente vai dar tudo bem. Só vai se saber quando pegar o projeto, levar na secretaria com o plano de mitigação, falar, é isso que a gente quer fazer para ver se eles aprovam. Pode aprovar, tem uma boa chance de aprovar, mas não dá para ter certeza. Então, as respostas são diferentes, mas me parece que as candidaturas já sabiam dessa variável de custo, que não seria algo muito grande, exceção aqui ao Valim, parece que o Valim ainda não, mas ele responde meio que próximo à situação, dizendo que não houve muito tempo, mas na minha visão a nossa discussão era a discussão sobre diminuição de risco. Então, foram essas as perguntas, Mauro. Os candidatos acho que apresentaram bem as suas ideias, apesar de nós não concordarmos, eu não concordar com muitas delas. de oposição, eles evidentemente também não têm o mesmo acesso de quem está na situação a tudo que envolve, isso também evidentemente limita. E o candidato da situação fica em uma posição delicada, porque ele não pode ir contra decisões tomadas que eventualmente tenham sido equivocadas nesse momento de eleição. então tem isso também. Tem que sempre lembrar que a questão da eleição, a parte política afeta muito também esse contexto. Eu vou aqui pedir a vocês mais uma vez que façam a inscrição no canal Mundo na Bola, o link está na descrição do vídeo, daqui a pouquinho 80 mil inscritos no canal Mundo na Bola, está pertinho de chegar a essa marca. E eu vou aqui abrir para algumas perguntas do pessoal aqui do Superchat, começando pelo Eliseu Pereira Filho. O Flamengo poderia criar uma venda de assentos no futuro, onde a doação dos torcedores daria direito em entradas posteriormente dando propriedades, prioridades a esses torcedores inclusive na inauguração. Eu acho que esbarra um pouquinho naquela coisa de antecipar receita, né? É, o nome do jogo é de não adiantar, tentar não adiantar muita receita. Porque, Eliseu, o ponto é o seguinte, o Flamengo hoje está num estádio que dá uma, não é que dá, é um estádio cuja margem é muito pequena, algo em torno de 50% contra 75% do estádio do Palmeiras, por exemplo, do Corinthians. O Flamengo no estádio novo não vai chegar a 75% por causa das taxas no Rio de Janeiro, são diferentes, mas dá pra chegar a 65, 66. Se o Flamengo começar a adiantar muita receita, o Flamengo vai continuar operando em 50%, não vale a pena. Vai tomar um puta risco, vai entrar numa obra gigantesca, vai se tornar um dos times mais endividados do Brasil e não vale a pena. Então, tem que ter cuidado. É possível adiantar um pouco, mas não muito. Só pra pessoa entender, um jogo no Maracanã, se der uma renda bruta, tá, gente? Total de um milhão, o Flamengo vai ficar, falando grosso modo, tá? Vamos botar um número maior, né? Porque um milhão dá prejuízo. Uma renda de três milhões, o Flamengo pode embolsar aí no máximo um milhão e meio, 50%, no máximo. Um jogo aqui em São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, ou seja, a Allianz Parque, a Química Arena, a Morumbis, dá 70% disso, aproximadamente. 72, 69, 71, tá? É mais ou menos isso. Ou seja, os times de São Paulo arrecadam uma fatia muito maior do valor bruto deixado na bilheteria, digamos assim, pelo torcedor que comprou o ingresso. É uma diferença significativa, não é pouco, não. É mais ou menos 20 pontos percentuais, até mais, às vezes 25%. É uma fatia muito gordo. Isso é muito dinheiro. O Maracanã, ele é bizarramente caro e drena muito dinheiro. João Leite, elogiando aqui a live do ano, não poderia perder. Obrigado, João. Também aqui o Elson David, que é novo membro do canal. O Jefferson Oliveira, falando que o corintiano médio não está se importando porque qualquer coisa tem a SAF, que dá caótica nas suas dívidas, ele está falando aqui de um assunto mais geral. E o adjuntural Vim, que é membro do canal, ele fala que o time da construtora de BH, ele troce pelo América, o adjuntural, ele sempre alfineta o Atlético Mineiro, chamando-se time da construtora. Emitiu dois CRIs, que é o certificado de recebíveis imobiliários, cada um tendo como garantia as receitas do estádio. Será que essas receitas estão sendo suficientes? Ele pergunta aqui. Não dá para saber. Não sei. Não dá para saber. Lembrando que aqui em São Paulo, na época do estádio do Corinthians, tinha CIDs também, que eram apresentadas por torcedores do Corinthians. Não, vamos arrecadar não sei quantos milhões em CIDs. Na verdade, aquilo não é dinheiro vivo, gente. não tem essa liquidez assim. Você vai lá, pega e transforma em dinheiro. E isso deu muito rolo, muita discussão. Leonardo Oliveira, receitas do próprio estádio são o caminho ideal, mas parece claro que o clube vai precisar de um aporte volumoso de recursos em algum momento, certo? Quais as opções, Kika? SAF é uma delas? Já falamos sobre isso, mas fica à vontade, Fabrício. SAF é uma delas, mas, assim, filosoficamente, eu não sou contra a SAF. eu acho que a SAF pode ser, mas eu acho que no Flamengo, na situação que é, não dá para fazer. Precisa de várias mudanças antes de se pensar numa SAF, tá? Quais são as opções? Eu acho o seguinte, eu, eu, eu...